Eu preciso voltar pro laboratório. Ô louco meu, não fala nem uma coisa dessa, Gabriel. É, eu tenho que conversar com a doutora Júlia. Eu tenho certeza que ela sabe mais coisas do que aparenta. Pode parecer loucura, mas apesar do medo, eu também tenho vontade de voltar lá. É que o lugar é muito perigoso. Eu prefiro ficar pelambulando aí nas ruas de São Paulo. De madrugada, o que é que eu vou estar lá pra aquele laboratório? O meu filhotinho nunca mais vai precisar perambular pelas ruas de São Paulo, que o papai vai proteger. Papai tá aqui, né filha? É um gênio, é um gênio. Toma. Valeu, paixola. Eu tô falando que o garoto é um gênio, é coração bom e é gênio. Eu sou gênio. Vou fazer... Não, sabe o que que é, gente? O Demetrio e a Isis, eles me confirmaram a existência do tal cofre no laboratório da Júlia. Onde devem estar presas as grávidas. E uma delas é sua amiga, né? É. Gabriel, você tá lembrando de alguma coisa? Pois é. Essa minha amiga, Bianca, ela saiu de São Paulo pra se consultar com a Júlia no Guarujá. Sumiu, desapareceu. E aí o Felipe, de quem ela tava grávida, foi atrás dela e também desapareceu. Essa doutora Júlia é muito do mal, hein? Ô, louco, meu filho é do mal, igual essa aí eu nunca vi. Eu fico pensando, o que será que ela fez comigo? Como todas as minhas lembranças desapareceram? Por quê? São perguntas e mais perguntas. E só eu tenho a resposta. Mas eu não quero voltar porque o laboratório é perigoso, não. Eu, eu confesso que eu tô bem tentado, viu? Apesar de ser perigoso, eu quero tentar salvar minha amiga. E eu vou desculpar quem realmente eu sou. Lucca! Lucca! Parados. Todos parados. Lucca! Me tirem daqui, por favor! Adoro pegar filhotinhos na minha teia. Uma mulher que solta teia de aranha. Gente, uma mulher aranha. Era só o que faltava, só tem aberração nessa ilha. Larga o meu filho! Solta essas teias de aranha de cima dele! O que que tá fazendo essa maldade com o menino? Corra! Não chegue perto. Eu vou inocular o meu veneno no menino. É uma mulher que eu mesmo. Olha as patas dela! Eu sou muito mais poderosa do que todos vocês juntos! É isso que nós vamos ver, ô pernuda! Pai, por favor, pai, me salva! Eu não quero virar com muita de aranha! Já falei. Não chegue em perto ou será o fim desse menino. Tenho vontade de enredar todos vocês na minha teia. Jura? Então vamos ver se essa aranha do mal resiste ao choque do bem. Ah, uma mulher elétrica! Sai daqui! Vai fazer o mal em outro lugar! Ou melhor, para de fazer o mal! Pratica o bem! Eu não faço, não. Apenas preciso de alimento. Então vai arranjar um mosquito pra comer! Vai arranjar uma perereca pra comer a sua aranha safada! Volta o meu filho! Posso fazer um trato? Eu deixo a criança se esse belo homem aceitar ser meu. Eu? Aceite ser meu e eu liberto o menino. Mas se disser não, digam adeus a ele. Não! Aceite ser meu e eu liberto o menino. Mas se disser não, digam adeus a ele. Não! Vávar, eu vou te ajudar! Cuidado, Gabriel! Essas teias são nojentas! Cuidado, Gabriel! Preciso ficar preso aqui nessa teia! Essas teias... Elas grudam na mão! Cuidado, cara! Soltou o filhote que pena! Porque agora, quem vai me alimentar é você! Você é só que machuca, mulher elétrica! Foi você que pediu, mulher aranha! Se quiser mais, é só falar. Um dia, quando você menos esperar, minha teia vai cair sobre você, mulher elétrica! Vai embora, vai! E aí, garoto, como é que você tá? Tá bem? Essa foi por pouco. Que bom pra saber, senhor! Filhinho, tá bem, filho? Tá? Eu tô bem, pai! Graças a Deus, graças a Deus! Mas eu não quero ficar preso nessa teia nojenta nunca mais! Não, chega de bala de aranha! Que aranha é essa, meu irmão? Aranhão, hein?